E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas do canal Lucas Cardoso e seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Se você gostar do vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal O primeiro vídeo do canal vai ser expectativas versus realidade E eu vou chamar um amigo pra participar aqui E ele também tem o canal e já se inscreva no canal dele lá Canal Top TV, canal do moleque é top Já escreva lá pra ajudar o moleque, vou chamar ele aqui agora Tenho gosto pra falar deles E fala galera, tudo bem com vocês? Galera, entra lá no meu canal, se inscreva lá galera Os vídeos estão ficando top galera Entra lá, se inscreva lá e fala eu vim pelo Lucas pra mim ver quantas pessoas estão indo pra lá através dele Valeu galera E... se inscreva, não esquece Se inscreva no canal do vídeo também, tá galera? E também... e é isso, né? Fazer o que? Vamos fazer expectativa versus realidade agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem! 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 Que som! Ai, ventilador! Que delícia! Vem! 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 Não! Vai lá! Caraca! Calou do inferno! Meu Deus! Calou! E aí, galera? Beleza? Eu sou o Luca do canal Lucas Cardoso E hoje o vídeo tá top, galera Antes de começar o vídeo Já se inscreva Meta 13 milhões de inscritos Eu tenho que bater hoje, 13 milhões Tamo 10 milhões, tem que bater 13 milhões hoje Eu quero hoje E meta de like, hoje a meta vai ser 150 mil likes Quero ver se vocês podem E vamos pro vídeo E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu sou o Luca do canal Lucas Cardoso E hoje o vídeo tá top, galera Mas antes Hoje vai ter meta de like e meta de inscrito Meta de inscrito vai ser 50 inscritos, galera Cara, se chegar a 50 inscritos, cara Eu vou chorar, mano Eu vou chorar, eu vou chorar, né, mano E a meta de like, galera Vou botar uma meta Bem pesada, galera Pra você me ajudar muito Quero meta de 30 inscrito 30 likes, galera 30 likes Meta dentro do like aí pra me ajudar Meta de like 30 likes Meta de inscrito 50 inscritos E é isso, galera Vamos pro vídeo Caraca, nada pra comer, tio De novo, mano Mas nada pra comer Caraca Nada pra comer Nem água tem direito Ok? Ok? E aí E aí Obrigado.